A cobrança sobrou dentro da garandiara da pequena área para o gol! Gol! Borselli! Gol do Corinthians! O Corinthians foi do seu jeito, o Atlético foi dando chance, cometendo uma falta atrás da outra, falei que parecia replay, foram dois lances iguais na mesma faixa de campo, dessa vez a falta foi cobrada um pouco mais aberta, não há posição de impedimento do Wagner, o Wagner faz uma proteção que o árbitro de vídeo vai checar, mas que parece absolutamente normal, olha, ele não me pareceu chegar chutando o Thiago Heleno, e aí a bola sobrou para o centroavante, e para o cara que está ali, para meter para dentro! O Thiago Heleno falou, o Alô foi de polícia, aqueles que acham que é louco, é o fico... E aí a bola... E aí a bola... E aí E aí E aí